Em Boca Única começa sempre! Tenha a força de você! Dragão Pouca! Vamos quebrar tudo, rapaz, rapaz! E ai tu tu... É ali tu não ta merda, senão Rafa! Canto o mar deезapêuanger, Tu não pediu akbar, Aí tu não pediu di... E ai tu não pediu! Vi todo município a ele. O que é isso? 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 O que é isso?